Música Agora eu tô com um problema na minha câmera, não sei o que que foi, não abre a câmera, tá falha na câmera, tá dizendo assim. Então eu só tô conseguindo falar no microfone, então eu tô com falha na minha câmera. Então, oi Maria Clara, bom dia, tudo bem? Sim, tá ligado aqui, mas saiu. Ok, então tá bom. Vocês já estão vendo a telinha ali? Alimentação saudável. Agora a Titia vai tentar aqui passar um vídeo pra vocês, tá? Vou colocar aqui, vou conectar, só um momentinho. Vocês irão assistir ao vídeo. Vou desconectar esse slide pra poder apresentar no YouTube aqui. Um momentinho. Já estão vendo o desenho, já? Sim. Todos estão vendo, eu preciso que responda pra Titia, tá bom? Quem tá vendo? Tem. Vamos lá. Bernardo, joinha, tá vendo o vídeo? Só que eu tô no pause ainda. Vitor, tá conseguindo ver o vídeo? Miguel, tem que clicar em apresentação lá, pra lá ver a apresentação. Poder aparecer a imagem. A tia vai começar a soltar o vídeo aqui agora. Tá vendo? Oi, Dentinho. Oi, Dr. Dentinho. Oi, Cintia. Meu nome é Daniel. Oi, Dentinho. Oi, Daniel. Bom dia, crianças. Bom dia, diretor. Esse garoto é espirioso. Oi, Sr. Mirandinho. Ei, cuidado pra não cair. Bom dia, Sr. Mirandinho. Ah, ela deu no coração. Eu não tenho dito que ela me chamou. Você não tem jeito, tá sempre aprontou. Cara, dê, dá a minha parte. A aula já vai começar. Toma, eu não sei porque eu tenho que carregar suas coisas. Porque você é meu irmão mais velho. Mentira, nós somos gêmeos. Mas você nasceu dois e um dos anos. A mamãe não é louca. Nossa, minha irmã é muito estranha. Olá, crianças. Olá, Daniel. Daniel, por que você tá sentado de costas? Quando eu cheguei, minha carteira já tava assim. Cintia, isso é coisa sua. Arrume já a carteira dele. Não ri tanto por nada. Na aula de hoje, vamos aprender o que é necessário para ter uma alimentação saudável em quase os principais nutrientes. Carboidratos. Fonte de energia para o corpo. Tipo energia elétrica, tia. Que tonto. Quase isso, Pedro. Sem os carboidratos, as pessoas seriam fracas e sonolentas. Eu conheço alguém assim. O Daniel Dentinho. Você pega tanto do pé do Daniel que eu já estou desconfiada que você tem uma queridinha por isso. Continuando, os carboidratos são a base da nossa alimentação. Agora as proteínas. Servem para ajudar no crescimento. Formam músculos, tecidos e deixam os cabelos, unhas e a pele mais saudáveis. Alguma dúvida, crianças? Eu tenho uma, tia. Pergunte, cara. O que a senhora faria se tivesse um irmão tão chato como o meu? O seu irmão não? Puxa, a senhora diz isso porque não é o seu irmão. Claro, nós estamos em aula. Bem, e por último as gorduras, que também são conhecidas como lipídios. Tia, posso fazer outra pergunta? O que quer saber agora? O que é um lipídio? É claro que não. Mas ele é tão gordinho. Eu não sou gordo, eu sou um super gorducho. Fique quietinha, deixa eu continuar com a aula. Tadinha. As gorduras ou lipídios servem para manter a temperatura do nosso corpo. Protegendo os órgãos internos e também fornecendo energia. Que quietinha, tia? Faça algo. O que é um recrê? Não, não sou fúmulo. Eu não, pode continuar com a aula. O que temos hoje de merenda? Tire, ele fez isso. Não responda, deixa que eu veja. Muito bom. É por isso que ele ganhou o apelido de Zilando Merendinha. Então, quem sabe me dizer quais são os principais nutrientes? Eu sei. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras conhecidas também como lipídios. Muito bem, Luizito. E quais alimentos possuem carboidratos? Arroz, macarrão, pão, batata, entre outros. Parabéns. Ei, deixa a gente responder também. Tá bom, eu deixo. E quais os alimentos ricos em proteínas? Carne, frango, peixe, leite e ovos. Muito bem. E quais são fontes de gordura? Olhos, frituras, margarinas. Muito bem, você é muito inteligente. Então, devemos evitar o excesso de gordura, preferir alimentos mais naturais. A alimentação saudável é dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Muito bem, Luizito. E quais alimentos possuem carboidratos? Arroz, macarrão, pão, batata, entre outros. Parabéns. Ei, deixa a gente responder também. Tá bom, eu deixo. E quais os alimentos ricos em proteínas? Carne, frango, peixe, leite e ovos. Muito bem. E quais são fontes de gordura? Olhos, frituras, margarinas. Muito bem, você é muito inteligente. Então, devemos evitar o excesso de gordura, preferir alimentos mais naturais. A alimentação saudável é dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Nossa, eu só fui pro pouco. Ricos em proteínas? Carne, frango, peixe, leite e ovos. Muito bem. E quais são fontes de gordura? Olhos, frituras, margarinas. Muito bem, você é muito inteligente. Então, devemos evitar o excesso de gordura, preferir alimentos mais naturais. A alimentação saudável é dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Nossa, essa foi pro pouco. É melhor ver o que tem de sobrepesar antes que acabe. Bem, Daniel, você precisa comer. Eu não quero, tia. Come, Daniel, experimenta. É gostoso mesmo. Eu quero mais, tia, hein? Na aula de hoje, vocês aprenderam como é importante uma alimentação saudável, mas também é necessário que vocês pratiquem alguma atividade física, algum esporte, como natação, corrida, futebol, etc. Obrigada, professora Elia. É um prazer. Bem, crianças, por hoje é só. Oi, seu Dentinho. Oi. Pai, eu almocei hoje na escola. Que bom, filho. Tchau, Dentinho. Deixar a imagem terminada de passar aí, tá bom, primeiro ano? Então, tá falando sobre alimentação saudável, a importância, né? Da gordura, da proteína, do carboidrato também, né? Muito bem. A tia vai desconectar o vídeo. Um momentinho. Colocar no slide agora. Muito bem. Alimentação saudável. E a titia tem um gráfico aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui que vocês vão desenhar no caderno de vocês. A titia vai estar perguntando aí na salinha quem gosta de melancia, quem não gosta de banana. Vamos ver qual é a fruta mais votada também. Então, vocês podem pegar o caderninho de vocês. Vocês têm que colocar essa primeira parte aqui, ó, tá? Alimentação saudável, ciências no caderninho, tá bom? Tudo bem, primeiro ano? Pode começar. Vocês vão pegar o caderno. Vai escrever, tá bom? Essa primeira parte, alimentação saudável, ciência e colocar a data de hoje. Eu tive pra vocês escrever essa primeira parte aqui, tá bom? Aí depois nós vamos fazer o desenho do gráfico. Isso. Podem pegar. Eu perdi o caderno. Bom dia, Marisabelle. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia. A tia acabou de passar um videozinho sobre alimentação saudável, tá bom? Se você não viu o videozinho, a tia depois vai postar lá na salinha, tá bom? Na salinha virtual. Agora você vai pegar o seu caderninho e vai escrever essa parte aqui. Alimentação saudável. É tipo aquele dever de casa que não tem, que é saudável, as coisas são saudáveis e não saudáveis? É. É mais ou menos. Hoje nós vamos fazer uma votação de frutas. Qual é a fruta preferida da turma? Qual é a fruta que você mais gosta, tá bom? Então, vocês vão escrever no caderninho essa primeira parte aí, tá? A tia tá esperando. Pra depois a gente desenhar o gráfico também. E depois do desenho do gráfico, tem três perguntinhas também. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Alice? Olha, a Isabela que chegou agora, Isabela, a tia Adriana tá com problema na câmera. Tô tentando aqui. Mas tá fazendo, assim, falha na câmera. Ela desliga sozinha. O tio lá do colégio tá tentando ver aqui. Se ele consegue arrumar. Tia. Tia. Oi, Alice. Eu terminei. Ótimo. Tá bom. Obrigada, amor. Tia. Precisa escrever... O quê? Precisa escrever embaixo ciência? Sim, precisa. Atividade de ciências. Bom dia. Oi? Mostra a atividade aí. É que eu esqueça a terceira. A atividade... Essa é a primeira e a segunda é essa aqui, desenhar o gráfico. Eu só vou pro gráfico depois que todo mundo terminar essa primeira parte. Gente, espera só um pouquinho. Vou desligar aqui esse slide só um momentinho. Mas e qual é a primeira parte, então? Talvez deve ser aquela... Professora! A primeira parte... Professora! Enzo, Enzo. Enzo, a primeira parte do slide é a... Você vai escrever alimentação saudável. Tá bom? Depois coloca aí embaixo ciências. Professora! Olha aqui, você vai colocar essa primeira parte, tá bom? Um momentinho, Bela. A primeira parte do caderno é essa aqui. Alimentação saudável, ciência e a data. Tudo bem? Oi, Caderno. 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 Maria Clara, só um momentinho. Enzo, desliga o microfone pra Titia. Falar com aqui a Maria Clara. Obrigada. Oi, Maria Clara, pode falar, amor. Eu já terminei. Ótimo, muito bem. Parabéns. Miguel já terminou, né? Claro. Vitor já terminou essa primeira parte. Oi? Pode escrever alimentação saudável embaixo da data? Pode, tudo bem. Deixa eu ver. O Arthur já terminou também, né? Arthur, nessa primeira parte. E o Cael, terminou essa primeira parte, Cael? Olha, eu tô vendo lá que o Bernardo já tá desenhando o gráfico. Olha lá, vamos pro gráfico então? Olha aí. Vocês têm que desenhar o gráficozinho. Lembra que vocês desenharam de matemática lá? Aqui vocês também vão desenhar. Coloca aí o desenho da melancia. Aí desenha dez quadradinhos. Depois a banana. Também dez quadradinhos. Vamos fazer a leitura desse gráfico de ciências. Nós vamos só pintar depois que toda turma falar, tá bom? Vamos ver quantos preferem melancia. Aí a Tietchan vai perguntar pra vocês. Aí vão pintar a quantidade que a Tietchan vai falar depois. Por enquanto, vocês só têm que desenhar os quadradinhos. Não pode pintar ainda, tá bom? Professora? Professora? Oi? Você pode fazer o gráfico já? Sim, pode começar. Eu já terminei. E também pode escolher todas as frutas que eu gosto de todas aí. Desenha. Bela, primeiro você vai desenhar do jeito que tá aqui. Só isso. A pintura vai ficar depois com o comando da professora. Tá bom? Primeiro que eu vou desenhar o gráfico. Lembrando direitinho aí na linha do caderno. Caprichado. Desenhar fruta. Pinta fruta. Pinta fruta. Deixa eu tentar aqui a câmera, se deu. Deixa eu tentar aqui a câmera, se deu. Deixa eu tentar aqui a câmera, se deu. Não. Não. Não tá funcionando a câmera, eu tô tentando, não dá. Não tá funcionando a câmera. Vou desenhar. Não. 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 E aí Lembrando que vocês, ao terminar também o gráfico, depois tem três perguntinhas, tá bom? Para poder escrever embaixo do gráfico. E qual foi a de matemática ontem? Se não der para a gente terminar nessa primeira aula, a gente vai terminar na segunda aula, pois tem duas aulas de ciências. Esse gráfico do Bernardo tá tão colorido, tá vendo direitinho aqui a imagem do caderninho do Bernardo, tá muito bonito, Bernardo. Oi! Oi! Tá ótima. Essa posição dessa câmera que você colocou aí ficou muito boa. Se todos conseguissem colocar nessa mesma posição, ia ficar muito boa. Para a Tietchan estar vendo o caderninho de vocês. Eu não tinha fazido... Tá bom assim? Sim, Bela. Muito bom. Tá bom. Eu não tinha fazido a disciplina... Tudo bem, amor. Olha o Arthur, agora eu tô vendo o Arthur. Aí voltou. Tá bom. Olha o Arthur. Tá bom. Hum. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora a tia tá vendo o caderninho do Arthur agora. Isso, muito bem, ficou muito boa. Olha Arthur, seu gráfico tá bonito, hein, de ontem, tá lindo, amor. Parabéns, viu? Tá colorido, forte. Deixa eu ver o da Bela. Olha a da Bela, pintou ontem com giz de cera, né, Bela? Tchau. 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 Eu falei um gráfico, eu já fiz três, só falta mais um. Ótimo, obrigada, amor. Terminei! Obrigada, Caê. O meu só falta três. Um? Um. Maria Clara, você já terminou de desenhar? Pode ser só que eu tô fazendo as frutas. Ok, amor, obrigada. Tá, legal. Tá, legal. Enquanto vocês fazem já o desenho, eu já vou perguntar aqui pra vocês, um por um quem é que gosta de banana? Aí a tia vai explicar pra você Olha, então o gráfico lá de banana vocês vão explicar Vou perguntar uma coisa Uma Alice Tá bom, obrigada, amor Alice Você gosta de melancia? Sim Sim, então eu vou colocar um pontinho aqui Arthur, você gosta de melancia? Pode mandar um joinha pra baixo um joinha pra cima Você gosta de melancia, Arthur? É pra marcar o melancia? Isabelle, não é pra marcar nada, tá bom? Só escuta a professora falar Tá Vamos lá, Arthur Eu não consegui ouvir a sua resposta Você gosta de melancia? Ok O Arthur gosta Bernardo, e você? Escutei Também Bernardo também gosta Enzo E você? Gosta de melancia? Não Não, então Ok Cael, e você Você gosta de melancia? Sim 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 É muito bom É felícia É Maria Clara Você gosta de melancia? Maria Clara Sim, tia Gosto sim Eu sim Maria Isabelle Você gosta de melancia? Eu amo Eu amo Eu mesmo Olha E Miguel E Miguel, você gosta de melancia? Sim Ok E o Vitor, gosta também, Vitor? Gosta? Ok Então Quer dizer que Sabe quantos votos teve a melancia? Teve aqui, ó Cinco Seis Sete Oito votos Então Vocês irão pintar Pra titia Oito quadradinhos Da melancia Tudo bem? Na melancia Só vai pintar Oito Você pode colocar O número oito Lá em cima Na barrinha O número oito lá Prontinha O número vai ser assim, ó O número vai ser Se eu colocar verde É porque eu gosto Verde e cravo Mas se eu colocar vermelho É porque eu não gosto, ok? Tudo bem Vamos lá Vamos pra segunda Votação É a banana Vou perguntar novamente Pra todos Deixa eu ver aqui Se o Nicolas Chegou na aula Vou escrever vermelho Pra banana Porque eu não gosto, não Mas você tem que pintar A quantidade de votos De todos os coleguinhas Tá bom? Que gostam de melancia, tá? De banana Quer dizer Vamos lá Alice, você gosta de banana? Sim Arthur, você gosta de banana? Sim Ok Bernardo e você, Bernardo? Também, Bernardo também Enzo e você? Sim Sim Cael, você gosta de banana? Cael, responde de novo pra ti Não, odeio banana Não vou Não, não Tudo bem Maria Clara Gosta de banana? Maria Clara Eu não Reperto Gosta de banana? Eu gosto Ok Isabela E você? Eu gosto De todas as bananas Menos manica Sério? Uhum Miguel E você, Miguel? O tio Você gosta de banana, Miguel? Gosta A melancia é oito ou nove? Oito A melancia é oito Vai pintar oito quadradinhos, tá? Põe o número oito ali Embaixo da fruta Tá bom? Tá Você também gosta de banana E o Vitor? Gosta, Vitor, ou não? Gosto Gosta, o Vitor gosta Ah, então quer dizer Que tivemos aqui, ó Cinco, sete Votos para banana Então vocês vão pintar Coloca o número sete Embaixo da banana E pinta Sete quadradinhos Na banana Tia Oi? É Ali você colocou Que ela gostou A banana Ou não? Sim Ela gosta de banana Ela gosta de banana Mas o Enzo não gosta O Cael não gosta Eu disse que gosto Ah, o Enzo gosta É isso mesmo Se você for o Cael Qual é a próxima fruta? Morango Vamos lá Alice Você gosta de morango? Oi? Sim, mas Tia Pode falar Quantos deu voto Na banana? Deixa eu ver Cinco, seis Deu sete Na banana Muito bem Arthur Arthur, você gosta de morango? Pode mandar um joinha Para baixo ou para cima Se quiser Sim, eu adoro morango É Eu também Bernardo, você gosta? Eu gosto de meladeira É? Bernardo, não Então Bernardo não gosta E o Enzo Gosta? Eu não gosto De morango muito Mas eu te monto A melança e a banana Se for pensar Como A maior Eu vou ter melança E banana E Eu não vou ter melança E o Cael não Na banana Então De qualquer Eu gosto Os dois É no sete É? Não me engano Deixa de perguntar E eu vou marcar o que aqui no morango? Que você não gosta? Eu não gosto Ou não Mais ou menos Então eu quero saber se eu posso marcar aqui Mais ou menos Mais ou menos? Então eu vou colocar como você gosta Mais ou menos, né? Cael E você, Cael? Eu amo morango É a melhor coisa que eu fiz Sério? Eu gosto de meladeira Para o morango Legal Muito gostoso mesmo E você, Maria Clara Gosta de morango? Eu não gosto, não Não? Então tá bom E Isabelle Gosta, Isabelle? Mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos? Ah, qual é? Mais ou menos Eu vou marcar, né? Porque você gosta mais ou menos E você mais ou menos Miguel, e você? Gosta O Miguel Diz que gosta E o Vitor? O Vitor também gosta Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui O voto do Enzo Da Maria Isabelle E vamos colocar Somente cinco Cinco Gosta de frutas Aí Pinta pra tia O morango Pinta cinco E coloca o número cinco Embaixo Batita de morango Com leite E leite em pó É uma delícia Muito gostoso Muito bem Vamos agora lá Pra Próxima fruta Vamos lá Última votação Olha lá Essa aí Que fruta será essa aí? Hum? É a goiaba Goiaba Oi? Oi, Anácia Quanto deu o voto O voto do Mariano? Somente cinco Coloca só cinco Muito bem Vamos lá Vou perguntar Alice Você gosta de goiaba? Gosto Gosta? E você, Arthur? Olha, o Arthur gosta O Bernardo não gosta, né Bernardo? Você já colocou um joinha pra baixo, não foi? Tá bom E o Enzo? Gosta? Pia Oi, Bernardo E o Piu Piu também não gosta de goiaba Não Enzo, e você? Gosta? Ou não? Não Não Ok Cael, e você, Cael? Eu amo goiaba Hum, Maria Clara, você gosta? Ou não gosta? Eu não gosto Não gosta, ok Isabela, e você? Eu amo muito Ótimo Miguel E você, Miguel? E o Vitor? Gosta de goiaba Ou não? Ah, tá bom O Miguel gosta E o Vitor não Muito bem Então, o Avotar Gosta Deu cinco também A goiaba Deu cinco também Pode pintar Cinco Cinco morango Cinco morango Também Tia? Eu também Oi Pode falar Então, o morango Deu cinco Sim, também Deu cinco Ah, tá Porque eu tava Muito Agora Vocês vão Pra Perguntinha aí Então, gente Então, quer dizer que A melancia Ganhou Olha, a melancia Foi a mais votada E a menos votada aí Foi o que? Foi o morango E foi a goiaba Nossa, ninguém gosta De morango E nem goiaba Nossa Foi da sua Agora vocês vão Olha, primeiro ano Escuta, tia Vocês vão escrever Essas perguntinhas aí Ó Em uma linha Vai escrever Qual foi a fruta favorita Você tem que escrever Essa frase Depois Vai responder Que a fruta favorita Foi o que? A melancia Aí salta outra linha Vai saltando linha E deixando tudo Separadinho Bonitinho Aí vai escrever Depois o número dois Que fruta recebeu Menos voto Então Quer dizer que Aqui teve duas frutas Então vocês vão colocar As duas frutas O morango E a goiaba E depois a terceira Quantos não gostam De banana? Aí a titia Vai ver aqui Contar Quantos não gostam De banana Quem que não gostava De banana aí É Enzo, né Enzo? Você é Enzo? Pra poder anotar aqui Eu gosto Quem que não gosta De banana Fala pra mim aí Pra tia Só passar Da resposta Eu odeio Banana Odeio Odeio Mas alguém Mas Caio Mas Sua tia Adora Banana 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 batida Banana Eu como banana Com comida Banana frita Só aparecendo Meu tio Que ele só come banana Se for com comida Ai, é tão gostoso Com comida Oi Maria Clara Fala meu amor Eu quero te falar duas coisas Pode falar Esse negócio aí é pra escrever Ou só pra perguntar Não, é pra escrever no caderno Tá bom? Todo mundo tem que escrever Essa perguntinha no caderno Embaixo do gráfico Escreve a primeira Perguntinha Aí responde Aí depois salta uma linha Faz o número dois Tudo bem? Tudo bem Arthur? Arthur tá animadinho aí hoje? Então é só o Caio Que não gosta de banana? Pelo visto é É Pelo visto é mesmo Então a resposta Da número três Quantos não gostam de banana? Vocês vão colocar aí A resposta do número três É Uma criança não gosta de banana É uma frase Que vocês irão escrever Tá bom? Lindo Lindo Maria Lindo Maria Muito bonitinha Agora copiei a frase Embaixo Oi Enzo Pode falar Eu ainda Eu ainda acho que a melancia É sete Porque Se você for pensar Só eu não gostei Da melancia E só o Caio Não gostou Da melancia Não significa Que É praticamente A mesma conta Só que A pessoa Que não gosta É diferente Tipo É a mesma quantidade De pessoas Que não gostam É a mesma quantidade Só o Caio Não gosta De banana E só eu Não gosto De melancia Então se for É sete mesmo Você acha que a melancia É sete É porque São nove alunos Né Teve um que falou Que não gosta De melancia Ou foi dois Não Só eu Que não gosto De melancia Se eu não me engano Só o Caio Então 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 São nove São nove alunos Eu contei aqui Só se eu tô contando errado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Ou nove Quantos alunos tem aí presentes? Tô contando aqui Doze Não Presencial agora E aqui Na doze não Aqui na aula Tá doze Agora a doze Não O Bernardo Tá Gente Tem onze Estão contando Que a tia Adriana Também é? Sim Por quê? Sem você E até dez Alguns Tem nove Alunos Nove Alunos Menos Um aluno Que não gosta De melancia Oito Tá ficando bonito Esse desenho aí, né? Ha ha Eu tô vendo aí O Arthur Brincando de Wolverine, né? Brincava lá na sala Também Já terminou, meu bem? Descrever as perguntinhas Arthur? Já, meu amor? Você já escreveu a perguntinha Número um Arthur? Miguel, tudo bem? Tá escrevendo também? Tá conseguindo acompanhar? Ok, Arthur Escrevendo Estou na primeira Uhum Eu vou dar um intervalo, tá? Que eu já passei Aqui da hora Termina de copiar as palavrinhas Tá bom? Depois a tia volta